Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo para vocês e mais uma especificação de um dos grandes processadores. Quero apresentar para você esse processador, o Intel Pentium 4 ou 630. Vamos às duas especificações. Vamos ao essenciais, que é a coleção de produtos com processador Intel Pentium mais antigo, o codinome a produtos com denominação anterior da Prescott, segmento vertical desktop, número do processador 630, litografia de 90 Nm, especificação de desempenho, número de núcleos 1, número de trenders 2, frequência baseada em processador a 3.0 GHz, com cache de 2 MB L2 de cache, velocidade do barramento 800 MHz e o TDP 84 Watts. Informações complementares, opções integradas disponíveis, ficha técnica, especificações de capsulamento, soquetes suportados PLGA 775, com cache 66.6 graus e o tamanho do pacote 37.5 mm, o tamanho de núcleos de processamento 135 mm, o número de transistores de núcleos de processamento 169 milhões, com tecnologias avançadas. Tecnologia da Intel Turbo Boost, não. Tecnologia da HT, sim. Tecnologia de virtualização da Intel para VT-X, não. Intel 64, sim. Conjunto de instruções, 64-bit. Estados ociosos, não. Tecnologia da Winsed, Intel Speedstep, sim. Comutação baseada na demanda da Intel, não. Segurança e confiabilidade, 9 instruções da Intel. Intel Trusted Execution Tecnologia, não. Bits ativação de execução, sim. Com esse processador, que é um processador Intel Pentium 4 630, com suporte para tecnologia da HT, com cache de 2MB, 3 GHz, 3,0 GHz e o barramento frontal de 800 MHz. Espero que tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, pessoal. E até a próxima.